Que manhã mais feliz! Alguém discorda? Não! Os céus pintados de ouro e rosa nesses pedaços de terras brasileiras que levam o nome de Paulo, o maior evangelizador de toda a história cristã. E me recordava quando vinha para cá de Levi, o publicano, que então tomara o nome de Mateus após assumir para a sua vida a condição de seguir ao mestre para sempre. Era aquele dia em que ele aguardava o mestre para a sua casa para recebê-lo em primeira vez abrindo as portas de seu lar para que ele ali pudesse habitar. E aquela ansiedade que o tomava era imensa. Ficava aguardando e monitorando cada minuto do relógio até que então subira ao telhado de sua casa para avistar ao longe aquela embarcação e conseguiu divisar um vulco em que uma túnica vimitente e cabelos que reduziam ao astro-rei se aproximavam. Era uma multidão que se aglomerava na praia. Parece até uma multidão que eu estou vendo hoje. Até que então após todo aquele tragédio ele abre as portas de sua casa e diz Sede bem-vindo sempre. E encurvado Jesus o levanta olhando em seus olhos como sempre fez E diz então Mateus Feliz és tu porque viste e compreende-se. Hoje nós temos aqui alguém que nos auxilia de maneira singular a que nós apesar de estarmos numa das casas dele que é nosso Senhor e Mestre para que nós possamos enxergar com mais entidez e para que nós possamos ouvi-lo com mais clareza para que nós não só nos sintamos envelhecidos com as maravilhas que acontecem não só aqui mas em todas as casas onde ele estende as suas mãos luminosas para reerguer a todos os carinhos. E hoje visita a nós ele que traz em sua palavra clara e segura a mensagem que é revivecida através do Evangelho para que nós possamos então não só compreender e ver mas sentir ao Mestre em todo o senso superior. Portanto eu falo hoje em nome da Casa Perseverança querido Arulio seja para sempre bem-vindo aqui. Bom dia para todos caros amigos e amigas nesses dias tumultuosos de sombra e dor em que os encarnados mais se assemelham a peregrinos famintos e sedentos chegar ao perseverança é como encontrar um oásis é o oásis do doutor Bezerra de Menezes venho aqui com reverência com respeito pedindo a espiritualidade superior que não permita que as minhas palavras se desviem daquilo que o plano espiritual propõe para a nossa reflexão nesta manhã estamos aqui para falar de fé fé então que o doutor Bezerra e a sua equipe possamos utilizar como instrumento para a reflexão para a reflexão da manhã obrigado perseverança obrigado pelo carinho de todos e agora nos conectamos com a lição que precisamos meditar sobre ela a humanidade terrena elegeu um projeto de felicidade nesse projeto de felicidade o elemento prioritário é o conforto material numerosas famílias educam seus filhos para que eles possam ter acesso a profissões a empregos a salários que lhes garantam conforto material nossas cidades são estruturadas para a prosperidade material no entanto o ser humano espiritual a nossa essência espiritual foi esquecida e menosprezada e por esta razão nunca antes as taxas de suicídio foram tão gigantes nunca antes se consumiu tanto antidepressivo nunca antes o sofrimento interior foi tão gigantesco o que nos recorda aqueles dias longínquos em que o senador Públio Lentulus caminhou pela Galileia a procura do profeta de Nazaré cuja multidão não cessava de comentar dos seus feitos milagrosos e extraordinários uma turba de sofredores ia até ele na esperança de receber do seu magnetismo divino as bênçãos espirituais de cura de calma de refazimento de orientação e o senador não era diferente embora detentor de um gigantesco patrimônio material embora coroado do poder humano e embora naquela região da Judéia ele representasse o poderoso Império Romano lá estava ele às voltas com os dois tipos de males que o encarnado pode experimentar os males decorrentes do passado e os males decorrentes do presente homem poderoso e orgulhoso ele conduzia a sua vida sentindo-se melhor do que todos os que o cercavam arrogante enérgico mais feria do que acalmava a sua voz era antes um comando que um pedido e as pessoas autoritárias sofrem de solidão no presente ele complicava todas as situações a que era conduzido porque tudo resolvia ferro e fogo e isso lhe custaria a própria visão um excesso de zelo uma arrogância o levaria a escravizar um jovem e a provocar a revolta em uma família e num projeto sinistro de vingança ele perderia visão um mal causado no presente um mal que foi decorrente da má condução da sua vida presente mas naquele dia quando o crepúsculo invadia o lago do Tiberias ele procurava o profeta Nazareno que mal compreendia por um mal que vinha do pretérito a sua filha querida estava doente em casa nem a fortuna material nem todo o poder do império romano nem a sua arrogância fora capaz de afastar o sofrimento da filha e aquele homem era obrigado a curvar-se ao poder das circunstâncias naquele momento o senador romano era obrigado a reconhecer que na vida de cada um de nós há fatores que fogem do nosso controle por mais inteligente que você seja por mais afortunado que você seja por mais poderoso seja você há circunstâncias que você não pode controlar e essas circunstâncias muitas vezes nos faz derramar lágrimas quentes e dolorosas quando ele procura o mestre Galileu escuta dele as seguintes palavras senador por que me procuras por que por que você veio aqui hoje ao perceber o que você veio procurar aqui hoje você está buscando o que espraiando o olhar profundo na paisagem como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta rematou com serena nobreza fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia para que pudesses adquirir de uma vez só e para toda a vida de uma vez só e para toda a vida porque de uma vez só é agora é aproveitar o agora e para toda a vida é guardar a dádiva recebida nós viemos aqui hoje para adquirir de uma vez só e para toda a vida a lição da fé que Deus nos proteja adquirir de uma vez só e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade lição sublime da fé e da humildade mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido por quê por que esperar que as pernas estejam bambas que nós não tenhamos mais força para caminhar para receber a lição que o alto está preparado para nos dar públio lento nos nada pôde exprimir além de suas lágrimas copiosas pensando amargamente na filhinha mas o profeta como se prescindisse das suas palavras articuladas continuou porque o mestre Jesus sonda o coração de cada um de nós e disse a ele sim não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso o homem de estado superficial e orgulhoso não é essa criatura que Jesus espera que sejamos e a maior tragédia do Brasil não é corrupção economia e política é o povo brasileiro ter se tornado superficial e orgulhoso entregado-se a ostentação ao culto a mamon o deus da riqueza e perdido a bússola do sentimento e do coração quando desviamos o roteiro da nossa vida com tal intensidade só há dor para nos conduzir novamente ao caminho bendita a dor que assola o Brasil porque ela vai nos devolver a nossa dignidade a nossa profundidade de sentimento o nosso caráter porque enquanto uma luz espiritual se derrama sobre essa pátria nós adoramos o bezerro de ouro e era essa a advertência de Jesus a Públio Lentulus não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai ao abraço de Deus só os séculos de sofrimento venho atender as súplicas de um coração desditoso e oprimido Jesus se referia a esposa de Públio Lentulus Lívia venho atender a um coração desditoso e oprimido e ainda assim meu amigo não é o teu sentimento que salva filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo porque tens ainda a razão egoísta e humana é sim a fé a fé o amor de tua mulher porque a fé a fé é divina a fé é divina basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra mas se a fé é essa luz que nunca se acaba se a fé é esse poder que nada pode se opor ela reclama o fio condutor a nossa confiança e é sobre isso que queremos falar esta manhã a própria palavra fé foi desvirtuada nas traduções da bíblia e se você perguntar para dez pessoas nove e meia vão responder que fé é acreditar 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 você imagina deitado numa mesa de cirurgia e você pergunta para o médico você tem coragem de perguntar doutor você acredita nessa cirurgia imagine se ele disser não não acredito acreditar mas a palavra hebraica usada no velho testamento é emunar e no novo testamento é piches que é a raiz da palavra confiança fé não é acreditar é confiar então o piloto entra na aeronave segue todos os protocolos recebe todos os comandos da torre de comando e depois de realizado todos os procedimentos ele confia que a aeronave vai subir e subiu mesmo e eu cheguei aqui espero voltar então você confia essa é a fé do evangelho a fé exige alguns pré-requisitos primeiro você só pode confiar em alguém depois de ter estabelecido uma relação com esse alguém como que você confia num estranho alguém que você não tem referência que você nunca ouviu falar alguém com quem você nunca conversou alguém com quem você nunca se relacionou a fé exige uma relação anterior portanto para desenvolver fé em Deus é preciso criar um relacionamento com Deus uma relação íntima com Deus segundo requisito da fé a fé exige constância de caráter por quê porque você pode destruir uma relação de 40 anos com um gesto de 5 segundos você pode perder a confiança de alguém com um gesto bobo e impensado com uma ação tola invigilante a confiança exige uma permanente alimentação um permanente reforço constância acontece que Deus é imutável Deus não muda Deus não se altera e nas sublimes palavras de Emmanuel a providência divina não pode descer para errar conosco por isso ela nos supervisiona do alto sem abrir mão dos seus valores morais e éticos Deus tem caráter e o caráter de Deus está gravado na natureza a natureza guarda as marcas do seu autor Deus se revela nas suas leis não há negociação moral com Deus ele é imutável e exige de quem pretende se relacionar estabelecer comunhão com ele essa mesma inalterabilidade do caráter essa mesma constância moral você precisa cumprir sua palavra e acredite acredite às vezes na sua família no seu trabalho você é a única pessoa com a qual Deus pode contar talvez você seja a única com a qual ele possa contar você conta com ele mas ele também espera de nós nessa relação de confiança e comunhão nós somos espíritos imortais em evolução e nenhum educador ajuizado afasta a lição do aluno assim a dor a dificuldade é o aguilhão que conduz a alma humana ao progresso espiritual certa vez alguém se queixava para o Chico dos inúmeros sofrimentos e das dificuldades e o Chico pegou na mão da pessoa e disse meu filho se a vida for muito doce da diabetes tem que ter um pouquinho de amargo tem que ter um pouquinho de dificuldade precisa alguma coisa para que haja crescimento as dificuldades e os problemas aprimoram a nossa fortaleza interior por isso que Paulo vai dizer em Coríntios e em Gálatas a tribulação produz fortaleza produz fortaleza a fortaleza produz paciência paciência porque a vida tem seus processos ninguém planta agora o milho e colhe amanhã e há plantações como o café você planta hoje só colhe daqui cinco anos há plantações no reino do espírito que você planta hoje para colher daqui duas vidas e acredite há problemas que nós enfrentamos hoje que vão demorar 200 300 anos para serem solucionados por isso o espírito meimei editou a Chico Xavier o seguinte poema repara no título confia sempre o verbo usado é fé confia confia sempre e ela diz assim não percas a tua fé entre as sombras do mundo porque nós vivemos num mundo em que a maioria das pessoas não tem relação com Deus não estabelece nenhum tipo de relacionamento com Deus por mais que elas sejam religiosas por mais que elas frequentem instituições religiosas elas não possuem comunhão com Deus porque comunhão com Deus se adquire assim diz Jesus entra no teu aposento íntimo e ora em segredo hoje aqui nós estamos para recolher a lição não para estabelecer a comunhão a comunhão você vai estabelecer no silêncio do teu aposento você e Deus num mundo em que nós preferimos confiar no ser humano que é falível que é frágil não há de se admirar que seja um mundo de sombras não percas a tua fé entre as sombras do mundo ainda que teus pés estejam sangrando segue para a frente ainda que teus pés estejam sangrando segue segue erguendo-a erguendo a fé por luz celeste acima de ti mesmo porque a fé é um sol você não vai poder tocá-la a fé não é palpável não é palpável a fé paira acima de nós ela é um sol que guia e ilumina e aquece mas é sol crê e trabalha crê e trabalha esforça-te no bem e espera com paciência espera com paciência por que? porque deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino emano deus responde através das circunstâncias e acreditem elas são inusitadas essa é a primeira lição que precisamos aprender deus é imaterial deus não tem boca deus não fala deus se revela e mais ele se manifesta baixinho onde tem muita gritaria ninguém ouve deus ele é silencioso ele age de maneira tão silenciosa e tão delicada que as vezes você chega a acreditar que não foi ele então vou dizer uma coisa quando tudo está se encaixando desconfia é deus que está juntando as peças outra coisa você não pode prever os corações que deus colocará no seu caminho eu já vi criaturas com 80 anos de idade recebem um netinho uma netinha que vão mudar a sua encarnação você acha que o netinho é netinha mas é deus então abre os olhos tudo passa e tudo se renova na terra na terra tudo passa e tudo se renova na terra mas o que vem do céu permanecerá não espere estabilidade na terra não espere segurança no mundo material nem seu corpo físico é seguro vai ter uma hora que ele vai te decepcionar tanto que você vai ter que sair dele só o que vem do céu permanece só nós vivemos um mundo em que as pessoas estão aflitas acreditando que o que é material vai trazer segurança que segurança que segurança você tem que segurança você está aí acreditando que está seguro porque tem x reais na sua conta corrente você pode morrer hoje quatro horas da tarde e aí sua economia vai ser para pagar o velório e você achou que tinha segurança o que vem do céu permanece por quê porque Deus não muda de todos os infelizes os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos confiança em Deus e em si mesmo porque lembrem é um relacionamento não há relacionamento saudável entre pessoas que não confiam no outro e em si mesmas se você quer ter um relacionamento saudável você precisa confiar em você dê um voto de confiança a você mesmo e confie no outro com Deus também você precisa confiar em Deus mas precisa confiar em você de todos os infelizes os mais infelizes os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo perder a fé e prosseguir vivendo é a maior desdita de todas por quê? porque você vai experimentar a solidão mas nunca desamparo se tiver fé você vai experimentar a dor mas nunca a ausência de consolação se tiver fé você vai experimentar o espinho mas nunca será privado do aroma da rosa mas se você perder a confiança você será tomado pelo desespero 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 desamparo é a pior coisa que um ser humano pode sentir o desespero e o desamparo fazem com que você perca a vontade de viver mas a maioria de nós se comporta diz Emmanuel como crianças que só entendem a lição quando ela é dada com seus brinquedos nós acreditamos que ter fé é receber um salvo conduto da dor um alvará para que nada lhe aconteça nenhum aborrecimento então eu presenciei uma vez uma cena curiosa de um lado um grupo de jovens religiosos na beira de um lago orando orando a Deus para que o céu deixasse de ficar nublado e saísse o sol para eles nadarem no lago do outro lado um agricultor orando para chover por causa da plantação você acha que Deus vai atender quem? o agricultor o agricultor o agricultor confiança em Deus não é imunidade confiança em Deus é consolação é esperança você sofre calado porque sabe que a dor tem data de validade tem data de validade eu passava por uns momentos mais tormentosos da minha atual existência e uma médium que eu nunca tinha visto na minha vida começou era o primeiro dia que ela chegou no grupo que eu frequento primeiro dia eu não a conhecia ela não sabia nada da minha intimidade acabou a reunião ela procurou e disse assim os espíritos pediram para te dar um recado mas eu estou constrangida eu falei se eles pediram para te dar um recado deu o recado que o médium é um carteiro se ele não entrega a carta ele não cumpriu seu dever entrega a carta eu vou ler ler e examinar compete a minha você compete entregar então eles pediram para te dizer que todo sofrimento tem data para acabar então você se sente consolado e amparado chega um momento em que sua fé está tão forte que você começa a fazer degustação de espinho deixa eu ver esse aqui dói esse aqui dói esse aqui dói menos degustação de espinho só para sentir o aroma do amparo espiritual porque quando você está aqui derramando uma lágrima tem uma multidão de espíritos te abraçando te amparando não para que o espinho saia porque se tirar o espinho você volta a cometer as barbaridades que você vem cometendo há séculos então eles estão te abraçando e pedindo assim que ele que ela tenha força para suportar sem desanimar eleva pois o teu olhar e caminha eleva eleva primeira vez que eu fui a Santos a estrada de Santos eu ouvi as músicas do Roberto aí vi aquele nevoeiro não enxergava nada eu falei tem uma coisa errada essa é a estrada mas aí você eleva o teu olhar porque se você não elevar o olhar você não chega na praia você não vai ver não se se prenda a detalhes da jornada porque senão você não enxergará o destino eleva pois o teu olhar e caminha luta e serve aprende e adianta-te brilha a alvorada além da noite hoje é possível que a tempestade te amar foi o coração e te atorne atormente o ideal atormente o ideal aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte não te esqueças porém de que amanhã será outro dia meus irmãos eu vou dizer uma coisa eu vou dizer uma coisa aqui porque hoje eu posso falar depois de passar por todas essas dores eu encontrei um amigo que era pastor evangélico que acompanhou tudo ele pôs as mãos dos meus ombros e disse assim agora as suas palavras tem peso porque para falar de Jesus tem que ter sofrido e eu não sei a circunstância que você está vivendo hoje eu não sei a dor que você está atravessando agora eu não sei qual é a gravidade do problema mas eu vou te dizer uma coisa você não sabe também como será amanhã porque amanhã é de Deus o hoje é teu o teu hoje é teu e eu não falo aqui para encarnados eu falo aqui para espíritos imortais o teu presente é fruto do teu passado o hoje é obra tua o amanhã será obra de Deus aguarda Deus é o último a falar porque porque ele não concorre com a nossa vaidade com a nossa arrogância ele é o último a falar e ele é o que fala mais baixo isso me remete a uma página extraordinária do Espírito Emmanuel que está no livro coragem coragem porque você tem que ter coragem para guardar Deus falar esperar ele se manifestar na sua vida então Emmanuel escreveu uma página chamada oração e atenção oração e atenção porque na oração você recebe os carinhos de Deus na oração você desabafa com Deus houve um tempo eu vou dizer uma coisa a maioria dos espíritas não sabe rezar eu vivo num ambiente profissional de extrema formalidade tanta formalidade que uma vez entrou uma senhora humilde e aí eu acho que eles deixaram ela nervosa imagina uma pessoa simples mal sabia ela de onde eu venho e ela acho que falava meritíssima excelência ela se confundiu quando ela chegou na minha frente ela falou majestade então eu eu ri eu ri ela ficou ela descontraiu eu falei não precisa isso tudo né aí isso ela foi demais sabe e brinquei e ela relaxou e a gente ora com Deus assim ora com Deus assim então quem construiu um relacionamento como é que você conversa com a sua esposa com o seu marido quando vocês estão bem né bem tá ótimo meu amor não é assim essa é a nossa conversa com Deus essa é a conversa a conversa tem que ser outro dia fiquei três dias sem conversar com ele nós tivemos uma DR eu que briguei então eu cheguei para ele eu não estou te entendendo eu não estou te entendendo o senhor quer o que? eu nem senhor eu chamo ele mais pai pai você quer o que? pai você quer o que de mim? mostra para mim de modo que eu possa perceber uma série de circunstâncias aconteceram e você sente oração e atenção oraste pediste você orou você pediu pediu aqui desfaze-te porém de qualquer inquietação e acerena-te para recolher as respostas da divina providência se você está aqui hoje você já fez seu pedido então agora acerena desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto as indicações do alto então para com isso não vai aparecer nenhuma luz o o tietê não vai abrir no meio não vai acontecer nada de espetacular mas qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Você fez o pedido? Então, agora, ora e pede. Em seguida, presta atenção. É aqui que eu digo que a gente não sabe orar. Não é que você não sabe chegar lá e falar pedir, pedir não sabemos. Meus pedidos agora tem número. É assim, 1, 1.1, 1.1.2, porque eu desdobro o pedido. Já aprendi também. Não faça pedido genérico. Por quê? Certa vez, perguntaram a um grande sábio. Ora, se Deus conhece todos os nossos pensamentos, se Deus conhece todos os nossos sentimentos, se Deus conhece tudo da nossa vida, para que pedir? ele já sabe. E aí, o sábio respondeu, nós não oramos para informar nada a Deus. nós oramos para educar o desejo. Nós oramos para educar o desejo. então, você pergunta, pai, eu quero isso. E a resposta vem, não. Foi por isso que eu fiquei três dias sem conversar com ele. e aí ele me demonstrou que seria o pior. Se ele dissesse o sim, seria o pior. a ponto do grande dramaturgo Oscar Wilde, grande escritor radicado nos Estados Unidos, ter escrito, se você quiser destruir uma pessoa, realize todos os desejos dela. Realize todos os desejos dela. Então, ora e pede, mas em seguida, presta atenção, algo virá. Algo virá. você orou hoje aqui no Perseverança? Então, presta atenção. Algo virá. É Emmanuel que está dizendo. Algo virá. Por alguém ou por intermédio de alguma coisa. Por alguém ou por intermédio de alguma coisa. Coisa significa circunstância. Algo virá. Só que você tem que estar prestando até a partir de agora, você tem que andar assim, ó. Presta atenção. Presta atenção. Porque, às vezes, você está pedindo, acreditando que vai vir uma coisa maravilhosa, todas as portas começam a se fechar, porque você está sendo salvo da maior roubada da sua vida. Muitas vezes, nós caminhamos como zebras tontas para a boca do leão. algo virá por alguém ou por alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que você solicitou. Informações e avisos que você precisa. os sinais, porque, lembra? É uma relação de confiança. Então, não adianta você sentar no sofá, esticar, pegar uma xícara de café e achar que Deus vai vir te servir, te atender, te atender, como se ele fosse uma babá. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de prestação de serviço. Nós estamos falando de jornada. Então, virá a informação ou o aviso que você solicita. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo. Presta atenção. Quando você ficar atento, você vai perceber isso. Há seis meses atrás, eu pedi algo para ele. Papai? passou um tempo, chegou um senhor humilde, pessoa olhadora, cabelos brancos, pessoa sem nenhuma instrução formal, me disse uma frase. Uma frase. Essa frase era a peça que faltava para o meu raciocínio. Sabe por quê? Porque, às vezes, a solução para o problema que você vive hoje chama-se experiência. Não é o que você está vivendo, é a falta de experiência com o que você está vivendo. E aí, chega alguém e diz uma frase. e ele te dá o tesouro para você tomar a decisão e a ação correta. Então, isso pode vir pelo verbo de um amigo, pela página de um livro, por uma nota singela da imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Essa aqui é ótima. Eu vinha voltando do fórum, e era o terceiro dia da DR, que eu estava de mal. E eu não falava nada, não falava nem o nome dele. Eu parei no sinal de um carro com adesivo assim, Jesus te ama. eu olhava para o lado e aquele Jesus te ama. Abri o sinal, era o engarrafamento. Eu fiquei 25 minutos olhando para aquele Jesus te ama. Eu falei, isso só pode ser uma brincadeira. mas era mesmo. Era mesmo. Porque você quer construir relação com Deus? Então, permita que ele haja na sua vida. Permita que Deus haja na sua vida. Permita. Por que que você acredita que é autossuficiente? Por que que você acredita nisso? Por que que você acredita nisso? Eu me recordo aqui quando fui fazer uma cirurgia e eu tenho muita coragem para esses procedimentos médicos. Chegou o enfermeiro, aí você fica nu, coloca uma camisolinha aberta atrás, é muito constrangedor. Um hospital frio, por que que todo hospital é frio, meu Deus, doutor? E eu entrei para aquela sala para guardar anestesia, sozinho lá, não podia entrar, sozinho, e comecei a sentir frio, frio, e aí, como eu já estava tremendo de medo mesmo, aproveitei o frio, tremi de frio, de medo. Entrou um anestesista, uma cara fechada, e ela disse, eu sou seu anestesista, eu falei, nossa, e ela olhou, você está com medo da anestesia? Não, só, eu estou com frio, e me pôs na maca, saiu carregando para a sala cirúrgica, não falou uma palavra comigo, eu só orei, falei, Chico, pelo amor de Deus, pelo menos me recebe aí do outro lado, e aí, eu tremi, e ela deixou naquela quinze minutos na sala de cirurgia, ninguém, eu falei, gente, é hoje, eu estou com essa sensação, é hoje, aí, uma senhora, chegou uma senhora, ela pegou no meu pé, disse, meu filho, você está gelado, eu falei, e com medo, aí, ela pegou um cobertorzinho, cobriu meus pés, e disse assim, anestesista é brava, eu falei, você não faz ideia, aí, ela pegou na minha mão e disse assim, eu vou ficar o tempo todo do seu lado, fica tranquilo, aí, quem passa, quem passa, quem passa, aí, chegou a anestesia, ele está muito nervoso, eu vou dar um sedativo para ele, aí, eu só falei, mas, doutor, quando eu acordei, estava lá, enfermeiro, estava lá, eu não falei para você que eu ia estar aqui, deu tudo certo, seus pés estão mexendo, ainda não, é preocupante, não, é normal, é isso mesmo, é normal, é normal, é uma cirurgia, é uma cirurgia de menisco, normal, normal, então, vem, vem, porque a vida é feita dessas sutilezas, mais que isso, as respostas do Senhor às suas necessidades e petições, muitas vezes, te buscam, através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou, dos próprios raciocínios, a te descerem do cérebro ao coração, deixa eu te dizer porquê, capítulo 30 do livro Fonte Viva, porque também o espírito imortal, tem o gene da divindade, nós estamos em Deus, tanto quanto Deus está em nós, por isso, se você orou hoje, no Perseverança, eu não estou preocupado com a resposta, eu estou preocupado se você vai prestar atenção, você vai prestar atenção, vai, porque pode ser que amanhã você seja tomado de um sentimento e essa é a resposta, é Deus falando com você, não tem nada de mágico e místico nisso, a linguagem de Deus é dos sentimentos e das ideias, e às vezes a fala de Deus é uma ideia, você acorda e simplesmente vem aquela ideia, vá, vá, ou então, fica, ou de um sentimento de plenitude e compreensão, a resposta é até mais natural que ela venha em você, se você começar, agora nós vivemos numa sociedade, num mundo, em que ninguém presta atenção em sentimento, porque nós menosprezamos os sentimentos, é feio sentir, aí fica difícil, então, muitas vezes a circunstância exterior que vai ocorrer é só para confirmar o que você sentiu, e presta atenção, quando Deus fala, ele fala de dez maneiras diferentes, é um quebra-cabeça e você vai ter que juntar as peças, vai ter que juntar as peças, Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa providencial, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas, a te convidarem o Espírito para a observância do bem eterno, observância do bem eterno, nunca abra mão do bem, ainda que vá te beneficiar, entre o bem eterno e uma situação que te beneficia, prejudique-se, mas fique com o bem eterno, porque aqui hoje há milhares de seres vitoriosos que já venceram muitas vezes na Terra e por isso fracassaram no Espírito, vencer no mundo é diferente de vencer o mundo, o próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar, Pai nosso que estás nos céus, Pai, porque você não está falando com a majestade, nem com a excelência, nem com o Senhor, você está falando com o seu Pai, agora lembra, ele não é só Pai seu, é nosso, então não adianta pedir para ele para me ferir, porque eu também sou filho, e não existe pai ou mãe conscientes que para atender um filho prejudica o outro, é Pai nosso e ele está no céu, significa que Deus não está no seu problema, Deus é maior que o seu problema, Deus é maior que o seu problema, ele está acima do seu problema, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e dando entre as vezes você vai entrar na prece, eu vou dizer uma coisa, hoje, eu troco um sentimento por um milhão de dólares, se você me der um milhão de dólares eu troco por um sentimento, sabe por quê? porque eu já vi muita gente suicidando com um milhão de dólares, eu já vi muita gente em restaurante que o prato custa novecentos reais e não conseguindo comer porque estava chorando, então eu peço a Deus sentimento o sentimento de gratidão porque quem tem gratidão sabe somar, quem não tem só divide, só diminui, só diminui, eu peço a Deus alegria, eu peço a Deus amor, eu peço a Deus compreensão, por falta de compreensão você pode colocar a sua encarnação a perder, então tudo que você precisa pode ser um sentimento e esse sentimento vai ser dado a você na hora de você orar, então, pelo amor de Deus, ora com reverência e preste atenção, então, Jesus recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece enquanto ele mesmo demandava solidão para comungar com a infinita sabedoria, comungar, comunhão, todo mundo aqui já viveu comunhão, sabe o que é comunhão? Comunhão, comunhão, é quando você olha com a pessoa e o olhar dela você já está em paz, não precisa ser dito nada, comunhão é assim, você pega seu filho e sua filha e dá um abraço, você dá só um abraço assim, você não fala nada, a criança não fala nada, mas ela e você sabe que existe comunhão, comunhão, mas o mundo de transição é um mundo de desatentos, só existe transição planetária porque um plano foi orquestrado para que ninguém tenha atenção, tudo é feito para nos distrair a cada cinco segundos, por quê? Porque uma pessoa desatenta é a causa da própria ruína e desatenção impede a comunhão, porque comunhão é estar atento, comunhão é olhar, comunhão é cuidar, comunhão é estar disponível e Jesus comungava com Deus, recordemos o divino mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente, Deus nos atende constantemente, imprescindível entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também para aceitá-las. reconhecendo o que? antes de ler essa frase para encerrar, por que isso? talvez, o seu maior problema hoje, nessa manhã de domingo, seja o seu desejo. talvez, por isso que essa comunhão com Deus, orar, pedir, prestar atenção e aceitar é difícil, por que? Pode ser que você tenha que abrir mão do seu capricho, do seu desejo, porque é isso que está te destruindo. Pode ser que esse desejo tenha que ser educado. Por isso, eu tenho acrescentado no Pai Nosso Livrai-nos do mal, livrai-nos de mim mesmo. Deus, me livra de mim mesmo. Sabe por quê? Por que que você acha que você adquiriu o débito espiritual que você tem hoje? Por que que você acha que você tem o karma que você tem hoje? Sabe por quê? Porque você satisfez a um desejo seu. E aí você ficou alegre por dois dias e triste por duzentos anos. por um desejo. Por um desejo. Aí agora vem você, entra no aposento íntimo, faz a prece, aí seu benfeitor espiritual está olhando até tremendo. Será que ele vai pedir a mesma coisa? Aí você fala assim, pai, me dá isso. Aí o protetor fala, desisto, muda de benfeitor, eu não quero ser mais. Reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. as respostas do alto são sempre em nosso favor, embora às vezes, no momento, pareçam contra nós. Deus sempre vai atender em seu favor. E é por isso que eu fiquei três dias sem conversar com ele. porque pode ser que no momento pareça que é contra você. Mas, acredite, me dê esse voto de confiança, é contra o seu desejo, mas é em seu favor. Se Deus disser não, é contra seu desejo, mas é em seu favor. Se ele disser sim, você desejou certo. Então, no fundo, nós precisamos educar o querer, aprender a desejar em nosso próprio proveito espiritual, em não em nosso prejuízo. Então, eu tenho certeza a palestra acabou. Mas, a resposta de Deus começa agora, se é que ela já não veio, se é que ela já não veio em você, pode ser que agora você esteja com o sentimento que é a resposta para o seu problema. Eu sei, é estranho no início, não tem problema discutir TDR com Deus, ficar de mal dele, não tem problema, mas, não deixa de prestar atenção, porque relação é uma coisa que a gente constrói. eu tenho certeza que confiando em Deus, você vai entender que a sua vida é única, a sua vida é única, é única, há um propósito, e há uma equipe, queira bem. Muito obrigado. Obrigado.